Pelo menos 7 em cada 10 brasileiros pretendem se vacinar contra a Covid-19, o que coloca o Brasil no topo de uma lista de países em que a população apoia uma campanha de vacinação contra a doença. Foi o que revelou um levantamento feito pelo Instituto Francês Ipsos, um dos mais renomados do mundo em pesquisas. Lucas e Carolina estão ansiosos pelo dia de tomar a vacina. Eu acho que a vacina é importante, ajuda muito a população a gente voltar ativa, então não tenho medo não. Quando a vacina surgir, eu acho que vai ser algo seguro e algo benéfico para a população. Uma pesquisa do Instituto Ipsos, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, avaliou se as pessoas ao redor do mundo aceitariam ser vacinadas contra a Covid-19. E os brasileiros estão no topo da lista. Segundo o estudo, 52% disseram concordar totalmente com o uso dos imunizantes, o maior índice entre os 15 países que participaram. 26% concordam um pouco. No total, quase 8 em cada 10 brasileiros disseram que aceitariam receber as doses. O país só fica atrás da China. Estou contando para que chegue logo, quanto antes, né? Entre os 22% que não aceitariam se imunizar, a maioria menciona preocupação com efeitos colaterais. Dúvidas sobre a eficácia são o segundo motivo. Eu teria um pouco de paciência, um pouco mais de estudo, um pouco mais de teste, aí eu tomaria sim. É muito importante que as pessoas entendam que muitas das vacinas que controlam doenças no mundo inteiro têm eficácia semelhante na faixa dos 60%, às vezes até 40%. A vacina da gripe, que é muito importante, que mostra que salva vidas todo ano, ela pode variar em eficácia de 40% até 80%, dependendo do que você está medindo, se é doença, se é doença grave. Os números em países onde a vacinação já começou mostram um aumento na confiança. Em comparação com outra edição da pesquisa, realizada em outubro, a proporção daqueles que concordam fortemente com a vacinação subiu nos Estados Unidos e no Reino Unido. O exemplo das pessoas é muito importante. Então, todo mundo que puder ir se vacinar, as figuras públicas que vão se vacinar, elas estão passando uma mensagem muito importante para as pessoas. Isso tem acontecido nos Estados Unidos, tem acontecido no Reino Unido e tem uma grande parte da população que também quer se vacinar. Então, quando o pessoal vê aquela senhora mais velha se vacinando lá de 90 anos, isso é uma imagem muito poderosa, está mostrando, a gente está protegendo essa vida. E é isso que está acontecendo. As pessoas aos poucos estão se convencendo de que realmente... E a vacina sempre faz parte da vida da população.